Dário Show! Sucesso! Seja bem-vindo, Dário. Obrigado. Prazer enorme receber você. Obrigado, querida. Qual que é seu? Obrigado. Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar. Será que você foi pra Londres? Foi pra Nova Iorque ou Paris? Será que você mudou de país? Só pra não me fazer feliz. Não sei onde você está. Mas queria tanto saber. Será que você virou um beijotor? Me bateu asas e voou. Ou será que você foi lá pra Madrid? Ou será que está por aqui? Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar. Cadê você? Sucesso! Cadê o show? Opa! Cadê você? Opa! Não sei onde você está. Mas teria tanto saber. Será que você virou um beijotor? Me bateu asas e voou. Ou será que você foi lá pra Madrid? Ou será que está por aqui? Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar Cadê você? Pra onde foi? Cadê você? Por que que o amor esqueceu de nós dois? Cadê você? Aonde está? Cadê você? Eu preciso tanto te encontrar Oh, coisa boa! Cadê você? Obrigado pelas faladas aí, Zete! Obrigado!